Você gosta de saber as coisas de primeira mão, né? Gosta que eu sei! Então vem cá que eu vou te contar sobre uma experiência inédita. Sabe a Hortitec, que é a maior feira do segmento de hortaliças do país, que acontece todo ano na cidade de Olambra, no interior de São Paulo? Pois é, a novidade é que na Hortitec desse ano, você vai poder conferir um dia de campo completo, com a Sacata e a Biotrope, e vai poder ver lançamentos e variedades já consagradas de pimentão, tomate, alface, cenoura, a feira toda. E sabe o que é mais legal dessa experiência, que leva o nome de Hortinove? Une a tradição da Sacata, que é a empresa que mais investe em desenvolvimento genético pra semente adaptada ao clima tropical, com as soluções biológicas através da Biotrope, que é uma empresa líder em inovação no segmento. Então você, produtor de hortaliças, venha ver de perto o resultado dessa parceria que alia tecnologia com rentabilidade. Aí você gostou, né? Então anota aí, de 18 a 21 de junho, a 15 minutinhos da Hortitec, venha pra cá e conheça a Hortinove, uma experiência em inovação no campo. Te espero lá. Tchau, tchau.